Jornada milionária. Tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. É diferente, porque é uma pergunta importante. Presta atenção, então é muito bom você verbalizar. Deixa eu continuar a minha pergunta, pré-candidato. O senhor tem essa proximidade com o Bolsonaro? E como é que o senhor se sente vendo ele apoiar o Ricardo Nunes, que não é uma pessoa que nasceu no seio da direita, talvez não pense como o Bolsonaro, não tem as mesmas afinidades que o senhor tem? E hoje a gente vê que a pesquisa da Datafolha mostra que 42% dos eleitores do Bolsonaro votam em Ricardo Nunes e apenas 22 votam no senhor. Quer dizer, o apoio do Bolsonaro, o Bolsonaro dizer para as pessoas votem no Ricardo Nunes, surte efeito. As pessoas votam no Ricardo em vez de votar no senhor. Como que o senhor se sente vendo isso? Ele deve estar há dois anos fazendo campanha, entregando um monte de obra, está bem interessante. O eleitor do Bolsonaro é um eleitor que pensa, ele não é movido para essa paixão aí não. As pessoas estão me mandando mensagem, principalmente os bolsonaristas, falando caramba, tipo, que entrevista foi aquela, não já veio para? Que entrevista foi aquela? Vai ser mais uma aqui que pessoas vão acordando para a realidade. E até agradeço o espaço de vocês para a gente mostrar o que eu estou fazendo. Existe uma desconfiança. Muita gente acha que eu estou dando um golpe de marketing, acha que eu estou de brincadeira, correndo risco de vida, que eu fui ameaçar de morte verdadeiramente, já registrei aqui na delegacia de São Paulo. Tem gente que acha que eu vou parar meus negócios, que tem um valor de mercado de bilhões, para ficar fazendo gracinha. Só que as pessoas estão descobrindo aos poucos. Um bolsonarista roxo aqui falou, se você for o que você está falando, eu vou te apoiar. Eu respondi para ele, eu sou mais do que eu estou falando. Eu estou falando o que você pode ouvir por enquanto. Então, assim, sobre o Bolsonaro, tem uma pesquisa também da Tafolha, que fala que 63% do eleitorado da cidade de São Paulo não vai votar por indicação de padrinho político. O próprio Bolsonaro não tinha um padrinho político. O que eu quero é o povo. Eu preciso conquistar o povo. E esse ônus é meu. Esse ônus é meu. Todas as vezes que eu fui nas comunidades, nas periferias, estou indo nas favelas, as pessoas estão me conhecendo e tomando um susto. A gente achava que você era um cara arrogante. Eu arrogante? Não. Você viu um corte na internet que eu fiz de propósito para você enxergar o outro cara. Para eu entrar na sua cabeça, para depois eu te mostrar quem eu sou. Porque, infelizmente, no Brasil não tem como você... Se vocês pegarem seus celulares, que é o que vocês vão fazer durante essa batina, vamos pesquisar uma coisa aqui do Marçal. Eu duvido que vocês consigam achar alguma notícia boa ao meu respeito. E eu já fiz muita coisa boa. Já ajudei muita gente. Só que eu não pago notícia. Só que aí, ao contrário de gente que não gosta de mim, que só quer me sarrafiar pelos meus ideais, porque eu defendo espiritualidade, eu defendo família, eu defendo prosperidade, que parece que é tudo contra o que as pessoas do centro intelectual desse país defendem. Você só vai achar coisa ruim. Se você ficar pesquisando meu nome, até eu falo, cara, o que a gente tem que fazer? Eu tenho a vontade de comprar uns 10 sites desses igual de vocês, o All Folha, para ver se controla esse país. Estou falando sério. Respeito demais a imprensa, mas o desafio que eu faço para todo mundo que está assistindo é pesquisa meu nome, ver quantas casas eu já construí, quantas famílias eu já restaurei. Não, só ver quantas milhares de pessoas prosperaram. Você não vai ver notícia boa ao meu respeito. Por que a mídia é desse jeito? Mas o que você está dizendo? O senhor tem vontade de comprar sites de informação para manipular as informações que vão ser publicadas? Não, para falar a verdade. Para falar a verdade tem que pagar, vai. Para falar a verdade tem que pagar. Está igual a pesquisa eleitoral de 2022. Eu sentei com alguém e falei, por que eu não saio de 1% para presidente? Porque pagaram para você não subir. Na eleição do governo de São Paulo, eu lembro do ex-governador de São Paulo, que o peito aberto falando, não, eu tenho 489 prefeituras, eu vou ganhar. Eu falei, mas ninguém está falando de você na rua. Mas você acha que o papel da empresa é falar bem? Não, é falar a verdade. Você pode falar do Pico dos Marins, mas fala, esse cara está ajudando o povo lá do Sul. No Sul ainda saí de fazedor de fake news, eu fui o cara que mais ajudou. E não tem uma notícia falando, Marçal mandou 206 carretas, 3.9 milhões de quilos, parou todas as suas empresas, usou todos os seus aviões, usou seu network, nem zero notícia, mas aí a bonitona lá do Globo News, junto com o governo que banca a notícia, ele é o fazedor de fake news. E junto com o Paulo Pimenta, que quer ser governador ou senador do Rio Grande do Sul, e começa a falar o que quer. O que acontece? O povo já não é bobo mais. Quando vocês falam pesquisa, falam isso, que pesquisa? Cada uma das pesquisas é enviesada, do horário que faz a pesquisa. Se você for na Quebrada, por exemplo, e fizer pesquisa durante a semana, vai dar um resultado, porque quem está lá é um neném, nem estuda e nem trabalha. Se você for no final de semana, quem trabalha vai estar lá. Eles vão estar no descanso. Aí a resposta da pesquisa é outra. Se você fizer pesquisa comigo... Mas você não usa uma pesquisa para denunciar com a União Brasil, né? Eles que estão fazendo, eu já falei, não precisa, porque a gente precisa de um câmbio de energia, de mostrar a verdade e falar com as pessoas. Agora o resultado... Eu ainda continuo falando e quero, eu quero ter, sabe para quê? A notícia para mim, para quem não sabe... O senhor quer ter um veículo de comunicação? Não, quero não, quero 10. Para manipular a informação. Isso é da sua boca, você que está falando. Não, o senhor que falou. Eu já te respondi. Manipular a saúde é da sua boca. O senhor que falou. Landim, você falou manipular. Não, o senhor disse... A Fabíola reforçou e eu falei assim para ela. O senhor disse que quer ter veículos de informação... É para falar a verdade. Para eles publicarem as informações boas. Ela falou boa, eu falei verdade. Você tem que estar em sintonia. Foi ou não foi, Fabíola? Perguntei. É isso mesmo, ela perguntou. É para mandar notícia boa? Não, para falar a verdade. Mas falando de pesquisa, candidato, o senhor... Ela falou. A pesquisa... Falei a verdade. A gente vai saber no primeiro turno, a gente vai saber quando as urnas forem fechadas, a contagem foi feita, quanto cada candidato vai ter. O senhor hoje tem uma rejeição, que é a segunda principal rejeição. Só perde para o Boulos em rejeição. O Lula tinha a maior rejeição e foi presidente da República. E o senhor não deixou claro ainda como que o senhor vai chegar. O senhor disse que não vai ter nem segundo turno, que o senhor vai chegar no primeiro turno. O povo de São Paulo é direto no ponto. E o senhor disse que precisa conquistar o povo, que os bolsonaristas não vão seguir o que o Bolsonaro estava dizendo quando conhecerem o senhor. mas o senhor não explicou qual que é a estratégia, qual que é a receita, qual que é o mérito. Se eu der a receita, o Boulos vai usar, ué. Eu vou contar a receita para você? Não, a gente está aqui para saber como é que o senhor vai fazer a campanha do senhor. Não, mas eu não vou contar como é que eu vou fazer isso. Eu já falei, vou conquistar o povo. Acabei de dar a resposta. Pelas suas postagens e suas entrevistas, é possível ver que o senhor tem atacado bastante no Nunes. É lá que vai vir o seu voto, por exemplo? Tirar votos do Ricardo Nunes? O Nunes nunca teve voto para prefeito. Ele veio de um cargo de vice, ele é herdeiro. Então ele vai experimentar a urna como prefeito pela primeira vez. Porque você acha que é possível você pegar voto, por exemplo, do Guilherme Boulos? Você imagina você parar lá na quebrada e perguntar se o voto é de quem? A maioria não está nem para isso. É igual o campeonato de futebol, só no final que o povo decide. Tem gente que fica sacaneando todo ano e fala, ah, põe o nome do Boulos aí porque parece que ele defende a gente. O que é que o Boulos fez por esse povo? A favela está lá 30, 40, 50 anos do mesmo jeito. O povo não é bobo, não. Eles vão ver que tem alguém que vai fazer. Inclusive toda favela que deixar eu entrar, se eu ganhar ou não para a prefeitura. Se vocês falaram, a gente não quer te contratar para ser o prefeito. Eu vou ajudar do mesmo jeito. Já fica nítido isso aí. E por que o senhor não ajudou até agora? Eu já ajudo lá na África, ajudo em outros países. E em São Paulo? Porque senão depois vão me colocar um processo eleitoral ainda. Pré-candidato. Ajudei lá no Rio Grande do Sul quando precisou. Ajuda até gente que precisa nos Estados Unidos, né? Porque o filme não mostra que tem gente precisando. Eu tenho empresas em alguns países e a gente ajuda outras nações. Pré-candidato, a Polícia Federal reuniu uma série de evidências sobre Jair Bolsonaro no caso das joias. Qual é a sua opinião sobre esse caso? O senhor acha que ele é o comandante dessa organização criminosa que desviava... Qual organização? Vou explicar. Que desviava joias, presentes recebidos por líderes internacionais para o patrimônio público brasileiro, que desviava isso para o exterior e vendia lá fora para custear a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos. O presente é de quem? O presente é do presidente da República ou da União? Você sabe responder? O presente pode tanto estar em caráter personalíssimo quanto em caráter de patrimônio público, mas não pode ser vendido no exterior. Tá bom. Se não pode ser vendido no exterior, então ele que arque com isso. Agora a gente quer saber os outros containers que o Lula tirou lá do... Eu perguntei sobre o Bolsonaro. E eu respondo o que eu quiser, porque eu vou te explicar. O senhor acha que ele é o comandante dessa organização criminosa ou não? Isso é uma ilação falar isso. Primeiro, é uma suposição que tem. Não, não é uma ilação não. A Polícia Federal indiciou ele. A Polícia Federal prendeu o Lula, foi condenado em três instâncias por nove juízes, cumpriu 588 dias de cadeia, alguém foi lá e descondenou ele. E todo mundo chama ele de inocente. Quem é a Polícia Federal nisso? A Polícia Federal, o Ministro da Justiça que tá mandando nele, pode fazer o que quiser. Inclusive, eu não tenho nenhuma irregularidade na minha campanha de 2022, a Polícia Federal foi lá em casa também. Você não acredita na Polícia Federal? Eu acredito em Deus. Tem que existir os normais. E eles precisam ser a grande maioria, porque senão a roda não gira. Quem vai fazer as operações básicas? Quem vai fazer todo esse sistema girar, se todo mundo for a normal? Muitas pessoas virem pra mim às vezes e falam, Renato, como você tem motivação pra fazer tudo o que você faz todos os dias? A palavra não é motivação. Motivação é um estado de espírito que leva você a tomar atitudes. Isso é motivação. Eu acordei hoje super animado, então eu vou fazer um cardio. Motivação é um estado de espírito que te faz tomar atitude. O seu estado de espírito é capaz de ser o mesmo todos os dias? Jamais. Então, se você busca motivação, você vai buscar sazonalidade. Um dia vai rolar, outro dia não vai rolar. O que te faz acordar todos os dias pra ir trabalhar? Tuas contas. Ninguém vai pagar minhas contas. Então, as tuas contas te faz ser uma pessoa disciplinada. O teu trabalho é disciplinado. Com vontade de trabalhar sem vontade. Dormiu mal à noite ou dormiu bem. Acordou disposto ou não acordou disposto? Se você é um cara que o preza pelas tuas contas, oito horas da manhã você tá chegando no teu trabalho e acabou. Isso é disciplina. Eu vivi a minha vida inteira ligado numa palavra chamada disciplina. Desde garoto. Meu pai se aposentou muito cedo. E aí meu pai teve um monte de problemas financeiros por ter sido aposentado muito cedo. Minha mãe foi trabalhar de empregada doméstica. E chegou o momento das nossas vidas que eu vi a minha família recebendo cesta básica de parente pra sobreviver. Falei, peraí. Eu preciso sair disso. Eu não quero isso pra mim. Eu quero uma vida diferente pra mim. Cada oportunidade que vier, eu vou ter que agir com absoluta disciplina e garra pra ir conquistando. Então a vida me ensinou que disciplina é o que faz. Quem combate a disciplina é a procrastinação. Quem combate a disciplina é a preguiça. E aí você me fala, por que o Renato não acorda preguiçoso e eu acordo, por exemplo? Poxa, por quê? Porque o Renato todo dia acorda de manhã pra fazer o cardio dele. Depois do cardio ele vai fazer a refeição e depois ele vai fazer tudo que ele tem pra fazer. Porque eu sou uma pessoa ambiciosa. Que também é uma palavra que muitas vezes é subjulgada. Tem gente que acha que ambição é ruim, né? Não confundam ambição com ganância. A pessoa gananciosa, ela quer tudo pra ela e de preferência o dos outros. A pessoa ambiciosa, ela é uma pessoa que não mede esforços pra buscar o seu objetivo. Ela não mede esforços. Então, ambição somado à disciplina é sucesso, cara. Agora, se você é uma pessoa pouco ambiciosa, se pra você o que você ganha já é o suficiente. Se você já trabalhando, você já tá feliz. Se o teu emprego não tá bom, mas você adora a máquina de café expresso. Ou os amigos que estão lá, então você não vai sair de lá. Significa que você tem pouca ambição. Então...